Bem-vindo a mais do Pedro Prestes, no programa de hoje vamos falar sobre a democracia, o sistema político que pode não ser o mais ideal, não pode não ser o perfeito, mas ele certamente busca uma tentativa de respeitar as liberdades individuais. Bem, o episódio, o canal é mais para falar sobre quadrinhos, então vamos falar de democracia a partir, ou da destruição da democracia a partir de Juiz Drade Essencial América, o segundo volume dessa coleção que a Mythos vem trazendo, compilado de várias histórias do juiz, essas que foram lançadas entre 86 e 1991, mas que é uma proposta bem interessante. Meu juiz foi criado em 77, já contei para vocês, pelo John Wagner, um dos autores das histórias que está aqui em América, e ele criou com uma ideia satírica. Eu sei que tem um monte de gente que bate palma para o juiz, porque bandido bom é bandido morto, como se ele fosse um grande herói. Não, isso não é ser um grande herói, e o autor, o John Wagner, quando ele cria o juiz, ele quer justamente criticar esse estado policial que existia na Inglaterra nos anos 70, mas que se estendia ao longo dos anos 80, principalmente também para os Estados Unidos, e vários países do mundo inteiro. O Brasil era um estado policial, desde a ditadura militar, e só foi ter um vislumbre de liberdade lá para os anos 80. Sem contar que a nossa própria polícia militar, que existe até hoje, que não deveria mais existir, nos moldes que ela ainda se mantém, ela é repressiva, ela não protege as pessoas, ela protege a propriedade de quem tem mais poder. E a América vai trazer uma discussão justamente sobre isso. A gente está falando sobre o Megacity 1, as cidades, as megacidades desse futuro do juiz. E nesse futuro, os países foram se destruindo depois de várias guerras, e a democracia deu lugar ao estado policialesco, um estado fascista, onde os juízes são os juízes, os júris e os executores. Eles vão atrás de qualquer contravenção e matam as pessoas, porque eles podem, eles podem fazer o que eles quiserem. Nessa compilação que vai compor a história América, em específico, o juiz, sempre que aparece algum dos juízes, o juiz Dredd, claro que é o principal, mas não é ele que vai, não é sempre ele que vai estar nessas páginas, eles vão estar como inimigos, vilões, e não necessariamente como protagonistas da história. Outras pessoas, pessoas comuns, são protagonistas, pessoas comuns, que tentam trazer um pouco de liberdade, tentam trazer de volta a ideia de democracia. Bem, aqui são vários autores, tem o John Wagner, tem o Garf Ennis, tem o Alan Grant, e tem vários desenhistas também que fazem essas pequenas histórias, que compõem um grande arco de luta pela democracia, e todos eles são amarrados por esse autoritarismo dos juízes, e a própria tentativa de manifestação que parte de algumas pessoas, ela é massacrada, não só pelos juízes, mas por grande parte da população que não está nem aí com o que está acontecendo, só quer saber de trocar de canal, e não quer falar de política, porque política não tem nada a ver com a vida dele. Bem, a partir do momento que a gente ignora completamente a política, e acha que isso não influencia no nosso cotidiano, a gente simplesmente vira uma massa de manobra, uma massa que vai aceitar, quieta, tudo o que está acontecendo. Bem, a gente está vivendo anos bastante complicados, com esse presidente que não se importa com a vida das pessoas, e também parte do congresso, ou grande parte do congresso, que foi votado simplesmente porque achou que o cara era legalzinho, contra tudo isso que tem aí, e agora a gente tem muito mais assassinos, que estão liberando agrotóxicos, estão liberando terras indígenas para serem exploradas, estão acabando com direitos trabalhistas conquistados, puta, é uma somatória de tanta destruição que está ocorrendo, pelo menos desde 2016 para cá, e isso até anterior à porcaria que atualmente tem a faixa presidencial, que, bem, o que a gente pode, precisa desejar, é que esse ano de 2022, quando a gente for para as eleições, as pessoas tenham mais noção do que elas estiverem votando, elas precisam estar cientes de tudo o que está acontecendo, inclusive, bem, pensar nas propostas de governo que cada um que está tentando se eleger, está propondo para a população, e entender também que grande parte da população não é rica, não é milionária, não tem esses todos privilégios sociais, porque muita gente parece que defende esses privilégios, privilégios que nem atingem essas pessoas. Enfim, ao longo da história da América, e a América é uma grande metáfora, que é a história principal, acho que é a maior história, a gente vai acompanhar uma garota chamada América, que nasce com esse desejo de liberdade, e acaba participando do grupo terrorista dos democratas, e a gente acompanha tudo isso através dos olhos do melhor amigo dela. Mas a metáfora que está querendo se mostrar aqui é que a América está completamente morta. Aqueles ideais de liberdade que os Estados Unidos sempre batem no peito, eles são falsos, eles são só uma máscara de poder para poder massacrar qualquer outra população. Bem, só para vocês verem um pouco mais da história, e a gente vai acompanhar várias manifestações que mais ou menos agressivas tentam chamar a atenção da população enquanto procuram sobreviver às ações violentas dessa instituição, dos juízes. E é muito triste acompanhar quando a luta por liberdade desse pessoal é uma luta por liberdade, direitos, que é sempre esmagada pelos juízes, que tem o poder de saber o que é melhor para a população e eliminar qualquer voz dissidente. Aqui a gente vê os juízes querendo eliminar qualquer tentativa de mudar o sistema político, de falar que a democracia pode ser uma coisa melhor do que o que a gente está vivendo atualmente nessas histórias. Ações que são destruídas, minadas pelos juízes das mais diferentes formas, desde a repressão direta, com perseguição de inimigos políticos, até a exposição e criação de crimes entre esses líderes dos democratas para deslegitimizar esse movimento. E voltando, é sempre legal lembrar que o juiz foi criado dentro de uma ideia de sátira. É uma sátira do pior que a gente pode encontrar nesses governos que estão ditos libertários dos Estados Unidos, do Reino Unido, em especial os anos 70 e 80, que foram marcados por crises econômicas mundiais, escândalos políticos internos e externos, ameaça de uma guerra de proporções apocalípticas iminentes. E, claro, sempre o bom e velho Estados Unidos, Inglaterra, governos imperialistas, que entram e vão para determinados países que estão fora, ou seja, na América, na África, na Ásia, no Oriente Médio, para tentar estabelecer a democracia e liberdade nesse país, na verdade, só tentando manter o seu próprio poder. Enfim, juiz dread essencial número 2, trazendo a América, a gente vê esses juízes como inimigos, vilões do povo, mas que a população não está nem aí, porque ela só quer saber de sentar na frente da televisão e trocar de canal, porque política não tem nada a ver com a vida dela. É bem atual essa história, bem interessante, vale a pena ler. E é muito, eu acho bem legal essa ideia que, bem, as histórias do juiz, quando elas são lançadas lá na Inglaterra, elas são histórias de poucas páginas dentro da revista do juiz, tem a própria revista, tem dentro da 2000AD, mas elas amarram grandes arcos, e aqui o arco é amarrado e finalizado com chave de ouro pelo Garfênes. Então, esses compilados, eles conseguem dar uma amplitude ainda maior para aquilo que está ocorrendo ao longo de vários anos nas revistas mensais. Então, não sei, talvez a melhor forma de ler o juiz, pelo menos para mim, é dentro desses encadernados e o essencial é uma ótima compilação. Enfim, vou ficando por aqui, comentem nos comentários para a gente saber conversar sobre isso, se vocês gostaram, não gostaram, a gente se vê no próximo episódio, enquanto isso, me siga nas redes sociais, no Roupa Prestogar, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast de amigos, o meu a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, episódios atemporais de recomendações, procura no Spotify, no Corage ou qualquer outro agregador de áudio e o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. A gente vai ficando por aqui. Até mais e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.